Nós queremos sentir a Tua presença aqui neste lugar Fala aos nossos corações através dos louvores Fala nos nossos corações Através da palavra, Senhor, que será entoada aqui neste lugar Espírito Santo de Deus, venha falar conosco Nós queremos Te ouvir Nós entronizamos a Tua presença aqui neste lugar Nós viemos aqui te entregar uma verdadeira adoração neste lugar Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo Seja bem-vindo, seja bem-vindo a este lugar Se coloque de pé no seu lugar Começa a agradecer o nome do Senhor Começa a aplaudir o nome do Senhor aí Entrega a sua adoração ao nome do Senhor Jesus Aleluia, aplauda mais forte o Senhor, Ele está aqui Aleluia, os adoradores estão na casa do Pai Então por favor se manifeste Aplauda o nome do Senhor Jesus Jesus, Jesus Aleluia Aleluia Vamos adorar o nome do Senhor Com muita alegria Aleluia Celebra o nome do Senhor Aleluia 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 Aplauda o nome do Senhor Aleluia Vamos te adorar Te entregar nosso louvor Sobre o trono Sempre estarás Pois Tu és o Rei dos Reis Sonho profético, nós vamos entoar Tua chanoura, música, a glória vencerá Com alegria para sempre celebrar Oh, 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 oh Em alto o som, vamos cantar Bem mais alto que qualquer outro Exaltar e dar do lar Oh, 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 oh O louvor, a transformação Regalando o seu ver Ouça o som, porém que se darão O mal não suportará Oh, 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 oh Nós vamos entoar Nós adoramos e Tua glória vencerá Com alegria para sempre celebrar Somos vivos e em alto o som Vamos cantar Bem mais alto que qualquer outro Exaltar e dar do lar Oh, 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 oh Em alto o som Vamos cantar Bem mais alto que qualquer outro Exaltar e dar do lar Algo que sobe como um nome Louvor que vai, a chuva cai Louvor que vai, a chuva cai Eu vou gritar, celebrar E na glória vou deprar Vamos te entregar o nosso Bem louvor Em alto som, vamos cantar Bem mais alto Exaltar Ouve o nome do Senhor, ouve o nome Em alto som, vamos cantar Bem mais alto Que qualquer outro Exaltar e cantar Em alto som, vamos cantar Aleluia 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 Obrigado 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 Aleluia Dentro de mim Ele colocou Uma canção Mesmo em meio à escuridão Meu louvor continuará Dentro de mim Dentro de mim Exaltar 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 Em seus olhos de sua majestade E em seu trono Em seu trono O assentado está Como Glorioso és És Tu, meu Deus Poderoso pra me perdoar Com toda eternidade reinarás Glorioso és Ó majestoso Deus Nos ressaltaremos Seu nome Inigualável Deus Honra e louvor são Teus pra sempre Honra e louvor são Teus pra sempre Seja exaltado nesta noite, Jesus Seja agradecido nesta noite, ó Pai Nós entoamos Teu nome aqui Tu é Santo, Tu é Santo Declare Santo, Santo Santo, Santo é o Senhor Poderoso Santo, Santo é o Senhor Poderoso Santo, Santo é o Senhor Poderoso É o Senhor Poderoso É o Senhor Poderoso Ó majestoso Deus Santo, Santo é o Senhor Poderoso Inigualável Deus Honra e louvor são Teus pra sempre Ó majestoso Deus Oh majestoso Deus Ó majestoso Deus São Teus pra sempre Aleluia 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 São pra sempre Aleluia Aleluia O meu Deus Meu Deus Meu Deus não falhará Meu Deus não falhará Cante Eu verei a vitória 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 A batalha pertence a Ti A poder do nome de Cristo Ele entra na batalha pra ganhar Eu nunca fugirei do gigante Pois eu creio, Deus Pois eu sei como terminará Sim, Deus, nós cremos Pois eu sei como terminará Levante sua voz, sente conosco, diga Eu verei a vitória Eu verei a vitória A batalha pertence a Ti Eu verei a vitória Eu verei a vitória A batalha pertence a Ti Diga, eu verei Eu verei a vitória Eu verei a vitória A batalha pertence a Ti Eu verei a vitória Eu verei a vitória A batalha pertence a Ti Eu diz, creio Que todo mal que o inimigo Possa ter planejado contra a Tua vida O Senhor transforma em bem O Senhor transforma para o Teu bem Todo mal planejado pelo inimigo Deus mudou para o bem Deus mudou para o bem Eu creio, meu Deus Eu creio, meu Deus Que todo mal planejado pelo inimigo Deus mudou para o bem Deus mudou para o bem Todo mal planejado pelo inimigo Deus mudou para o bem Deus mudou para o bem Todo mal planejado pelo inimigo Deus mudou para o bem Deus mudou para o bem Ele ameaçou todo mal Todo mal planejado pelo inimigo Deus mudou para o bem Deus mudou para o bem Eu verei a vitória Eu verei a vitória Se Deus a batalha pertence a Ti Eu verei a vitória Eu verei a vitória A batalha pertence a Ti Eu verei a vitória Eu verei a vitória Eu verei a vitória Eu verei a vitória A batalha pertence a Ti Eu verei a vitória O Deus damántica Eu verei a vitória Eu verei a vitória Eu verei a vitória TÊ novo Sim, você é o Deus Todo mal o Senhor transformou para o meu bem Aleluia Aleluia Todo mais forte é o nome do Senhor Aleluia Aleluia Nós te adoramos, Deus Nós te adoramos, Deus Ele está aqui Cante conosco, diga Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Diga O meu Deus é Te adorarei Te adorarei Te adorarei O meu Deus é E você é o meu Deus Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando a multidão, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos no deserto, luz na escuridão. Meu Deus de milagres, 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 Deus é que tu mais enxuga as lágrimas Restaura, você crê nisso? Diga Tu és a... Jesus enxuga as lágrimas Ele restaura-se, tu és a resposta Jesus enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus O meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é crente É crente em Deus O meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Tu estás cuidando O meu Deus Esse é quem tu és 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 Glória a Deus Aleluia Aleluia Essa é a nossa quarta-feira Abençoada Aleluia Vê se você encontra Alguém aí Que está com cara De pagar sua janta Hoje Se alguém riu Irmão Deus já tocou no coração Pessoal que está acompanhando A gente online Deus abençoe a sua vida Você pode até pensar o seguinte Poxa, mas o pastor Sempre fala de comer De comer Irmão Gênesis começou com comida Apocalipse vai terminar Ou melhor Vai continuar Com comida Porque crente Pastor Lenil Tu gosta de orar E de comer É ou não é? Aí eu cheguei numa igreja Pastor Davi Para poder pregar Aí eu falei assim Irmãos, eu vou pregar aqui a Bíblia Mas esse livro Parece muito mais Um livro de culinária A igreja de Coqueta Travada Tipo assim Falou alguma heresia Aí eu peguei e mostrei Falei Gente Deus quando quis libertar o povo Marcou uma janta Deus quando quis falar Sobre a passagem do filho pródigo Marcou uma janta E eu comecei a falar Que chamaram Jesus De comelão e beberrão Você lembra disso? Porque Jesus gostava de comer Jesus gostava de estar em festa E na verdade O jejum só tem importância Porque nós damos importância Não a comida Mas a mesa Não é? Então que Deus possa abençoar Sua vida hoje Você que está Nos acompanhando online Deus abençoe sua casa Valorize a mesa Porque a mesa Na verdade É o prenúncio Da eternidade É na mesa Que somos todos iguais Somos queridos E não preteridos Ok? Toma o seu assento Rapidamente Eu não vou pregar Tenho um amigo Querido De Conhecemos o pastor Davi Quantos anos? Você tinha quantos? Não, não Você não Ele conheceu Você conheceu o Davi Quantos anos? Ele tinha 12 Nós tínhamos Não Você conheceu Primeiro ela Você depois me conheceu Não foi Davi? Ok Você tinha 18 E o pastor Davi Que vai trazer a palavra hoje É um querido Pastor De Amigo de longas datas Não é? E estou tendo o privilégio De recebê-lo aqui hoje Eu vou Dar uma breve palavra Para você Se você puder Abrir a sua Bíblia Em O livro Que tem mais música O maior livro Da Bíblia Salmos Ok Salmos capítulo 1 Vai falar sobre Uma bem-aventurança Ou bem-aventurado O homem que não anda Segundo o caminho Dos ímpios Nem se detém No caminho Dos pecadores Nem se assenta Na roda Dos escarnecedores Antes Tenha o seu prazer Na lei do Senhor E na sua lei Medita De dia E de noite Pois será Como A árvore Plantada Junto a ribeiros De águas A qual Dá o seu fruto No seu tempo As suas folhas Não cairão E tudo Quanto Fizer Prosperará O interessante O interessante Desse texto É Que vai falar Sobre Alguém que é Bem-sucedido Vai falar Vai dizer Que alguém Bem-aventurado É alguém Que não anda Segundo O conselho Dos ímpios E ele vai falar Também que não se assenta Na roda Dos escarnecedores Mas tem o prazer Na lei do Senhor Mas Será Como Igual Ora Ora A gente tem que Então Dar Uma olhada Com atenção Nisso Porque Se está falando Sobre Bem-aventurança O que Que a Bíblia Vai então Dizer De algo Que Tem movimento Porque todas as vezes Que aparece o caminho Na Bíblia É Sinal de movimento Sinal de crescimento Sinal Então Que A árvore Parada Como ela está Ela ainda Tem algo Para nos ensinar Como movimento Quem vai nos explicar Isso melhor Vai ser Apóstolo Paulo Então rapidamente Eu não vou tomar Muito seu tempo Vai para Filipenses Capítulo 4 Só para a gente Poder entender O que que ele está Dizendo com isso Ser Bem-sucedido Ser Bem-aventurado Ok Ao mesmo tempo Ter Um movimento Do caminho Mas estar parado Como árvore Apóstolo Paulo No capítulo 4 No verso 11 Ele vai dar Para a gente O significado Então De ser Bem-aventurado Ele vai dar O significado Então De ser Como árvore Ele vai dar O significado Então De dizer Para mim Para você Esse Na verdade Esse paradoxo Para entendermos O que que é ser Bem-aventurado Como árvore Sendo que Árvore Nunca se movimenta Mas ela está Sempre em Crescimento Então Ele vai dizer Exatamente O que que é ser Bem-aventurado Estando Em movimento Para algumas pessoas Você está parado Elas Te veem Como Âncora Parada Parada Ancorada Sem crescimento Para Deus Através Da palavra E do acompanhamento Você está até Parado Parada Mas você está Em pleno Crescimento Está entendendo? Algumas Como as pessoas Te veem Porque na verdade Nem sempre O que está parado Está estagnado A árvore Então Ela está Em movimento Numa área Invisível Onde ninguém Está vendo Ok Então No tempo certo Ela vai dar O seu fruto E o nome disso É acompanhamento O movimento Do acompanhamento O que que Paulo Vai dizer? Digo isto Não por causa Da pobreza Porque Aprendi A viver Contente Em toda E qualquer Situação A bem-aventurança Então Para o apóstolo Paulo É Plenitude Diga comigo Plenitude Você pode dizer Para quem está Do seu lado Diga Plenitude Agora Olha o que que ele vai dizer Eu aprendi Ninguém nasce sabendo Eu aprendi A viver Contente Em toda E qualquer Situação Eu quero sintetizar Isso aqui Dizendo para você O seguinte A árvore Na verdade Ela Só tem três formas De uma árvore Nascer Grave isso Vento leva semente Pássaro leva semente Ou O agricultor Planta semente Algumas pessoas Estão Voando E vão cair Em algum lugar Como semente E pode cair No asfalto Pássaro Não tem compromisso Com plantação Algumas pessoas Estão indo Porque o vento forte Levou E pela misericórdia Esse vento forte Até colocou Em uma terra Afofada Uma terra Abençoada E não uma terra Árida Mas Algumas pessoas Nesse caso aqui Eu posso falar Você Então diga assim Deus me plantou Será como árvore Não caída Não jogada Não é isso que está aqui No verso 3 Será como árvore Alguém te plantou E pelo fato De alguém ter te plantado Esse alguém está Cuidando De você Então o fato De você estar Parado Não significa Que você está Estagnado O que isso tem a ver Com a plenitude O que isso tem a ver Com o que o Paulo falou O apóstolo Paulo disse Que na verdade Quando alguém Esse agricultor Te planta Em um lugar Ele tem todo o cuidado De fazer a manutenção A poda Por mais que você sinta A dor Da poda Ainda tem uma mão Segurando Você Para que você Não desista Não caia Não morra Porque quem te plantou Está cuidando E dando O acompanhamento Da poda Para que ele está Fazendo isso Para que você Chegue Ao lugar Da bem-aventurança Entenda O lugar Da bem-aventurança Não é você Está cheio Do dinheiro Porque tem gente Que está cheio Do dinheiro Mas é um pobre Miserável O lugar Da bem-aventurança Não é você Alguém Que nasceu No benço esplêndido Mas não sabe Na verdade Não tem entendimento Do que é A bem-aventurança A bem-aventurança O apóstolo Paulo Vai dizer Eu aprendi É um processo Para poder chegar Pleno Então O que está acontecendo Comigo e com você Pode ser o momento Da poda Em alguns momentos A poda Deus permite Algumas coisas E tal Aí vem uma árvore Mal criada E É até bonita Mas com espinho E dá uma espetada Mas aí Mesmo assim O agricultor vai lá E dá aquela Ajustada E a árvore Que parecia Que estava morta Ou que ia morrer E que foi machucada Na verdade Ela está crescendo E quando chegar o tempo Ela vai ser Plena Porque a plenitude É ser bem-aventurado Em Deus Durante um tempo Parece que ela está morta Parece que está sem fruto Parece que não vai dar em nada Mas ela foi plantada Essa é a minha e a sua vida Nós fomos plantados Então pode vir o que for Nós temos ainda a segurança De um Deus Que nos sustenta pela mão Nos mantém de pé Porque você é um bem-aventurado Você está pleno Em Deus Quem está pleno em Deus É só uma questão De tempo Porque será como Árvore plantada Junto ao ribeiro de águas O qual dá o seu fruto No seu tempo Você pode dizer Para quem está do seu lado Você dará fruto No seu tempo Diga aí As suas folhas Não cairão Diga para outra pessoa agora E tudo o que você fizer Diga Você pode melhorar isso Fala assim Não Não são algumas coisas Mas tudo o que você fizer Prosperará Amém? Aprendi a viver contente Oi irmãos Paulo preso Paulo escuteado Paulo enganado Olha quantas coisas Que Paulo Passou Aí ele fala assim Aprendi Aprendi A viver contente Não é Aprendi a ser rico Aprendi a ser pobre Aprendi Não Aprendi Aprendi A viver contente Mesmo com as lutas Com as dificuldades Deus permite todas as coisas Porque ser bem-aventurado Na verdade Cada etapa da vida Não é para você entender Mas é para você Aprender Diga comigo Não é para entender Não é para entender Não Você pode melhorar isso Diga assim Não é para entender Não é para entender Mas é para aprender A pergunta é Você está aprendendo Ou está sendo mal criado Então se se aprende É claro Que vai ter alguém Para poder te ensinar E esse alguém Vai te acompanhar Eu quis dar essa palavra Hoje para você Porque Todas as quartas-feiras Nós temos um encontro De mentoreados por Deus E Nós vamos agora Ouvir a pastora Cassiane Logo após Nós vamos estar Dando a oportunidade Para o pastor Davi Mas eu gostaria De orar por você E orar pela sua semente Para que a sua semente Seja Plena Não precisa ser Semente grande Para dar fruto Porque quando Jesus Participa de um culto Ele não vai olhar A quantidade Da semente De quem Das pessoas Que estavam Dando a semente Ele vai olhar Na verdade A semente inteira De uma viúva Que entregou Tudo que tinha Eu finalizo Dizendo para você Que árvore plantada Junto a ribeiros De águas É uma árvore Que nunca vai deixar De dar fruto Mas esse Plantado Alguém plantou Não foi o vento Que levou Não foi o pássaro Que soltou A sua semente Hoje Você vai dar um destino Para ela Para que a sua semente Seja plena Plena em que Deus não vai deixar De faltar nada Talvez você esteja Confundindo Necessidade Com mimo Ok Durante um tempo Deus tira até os mimos Para poder Você não ser Um adulto Mimado Mas a Bíblia fala Que Fui moço Agora sou velho Mas na minha descendência Nunca vi um justo Mendigar O pão Ok Você vai plantar Hoje Uma semente Nesse altar Essa semente Vai ser a semente Da plenitude Porque Pode te faltar Até dinheiro Mas não vai te faltar Plenitude Pode te faltar Até amigos Mas não vai te faltar Plenitude Apóstolo Paulo Fala Eu aprendi A viver contente Em toda E qualquer Situação Para que haja Uma árvore Precisa haver Uma Semente E a sua semente Hoje vai ser Intencional Você vai ser Alguém Que vai Nesse altar Plantar Essa semente E vai dizer Senhor Essa semente Vai ser Para a minha casa Essa semente Vai ser Para os meus negócios Essa semente Você vai plantar A semente Vai dar direção Para ela Alguém está Me ouvindo aqui Essa noite Agora entenda Isso não é manipulação Por isso que ele fala Assim Eu aprendi Porque tem muita gente Que está ouvindo Mas não vai aprender Vai continuar da mesma forma Aí como que vai ser a vida É igual Aquela música Deixa a vida me levar Vida leva Eu Aliás O pastor Simaco Ele até diz Que isso seria um hino Porque Jesus diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Se você deixar Jesus Te levar Vai dar tudo certo O problema é que tem gente Que não está cantando Isso como um hino Está cantando Como uma vida desleixada Mas hoje a sua vida Não será conduzida Por um vento qualquer Nem sua semente Será conduzida Por um pássaro Mas você vai plantar E você vai colocar Nessa semente Você vai dizer Senhor É para minha casa É para a plenitude Porque será como a árvore Que eu vou estar Plantando Junto Ao altar Ao ribeiro de águas E no tempo certo Vai dar o seu fruto Amém? Fique de pé comigo Senhor Eu quero orar Pela vida dos teus filhos Bem-aventurado É aquele que tem a plenitude Às vezes pode faltar Por um tempo Mas isso é para nos ensinar Porque o apóstolo Paulo Fala que eu aprendi A viver contente Tendo ou não tendo Mas isso se aprende Senhor É esse paradoxo Da árvore Com o movimento Com o caminho É esse crescimento Estamos nos desenvolvendo E na verdade Senhor Vamos chegar À plenitude Do teu espírito Porque cada fase Que nós passamos Nós estamos aprendendo Que o Senhor É um Deus Que nunca nos abandona Cada semente Que vai ser plantada Hoje nesse altar Senhor Ela vai florescer De forma extraordinária Eu não sei Se é dentro de casa Eu não sei Se é na empresa Eu não sei Se é na área da saúde Mas será Senhor Plantado nesse altar E vai dar fruto No tempo certo Em nome de Jesus Cristo Senhor Você pode dizer Amém? Amém Você vai ter liberdade Agora de fazer a sua oferta Entregar o seu dízimo Logo após O pastor Cassini Vai estar cantando Nós vamos estar ouvindo O pastor Davi Meu Jesus Salvador Outro igual não há Todos os dias Quero louvar As maravilhas Força e refúgio É o Senhor Com todo o meu ser Com tudo que sou Sempre te adorarei Aclama ao Senhor toda a terra e cantemos Toda a majestade, louvores ao Rei Montanhas se prostrem e ruja os mares Ao som de teu nome Alegre te louvo por teus grandes feitos Firmado estarei, sempre te amarei Incomparáveis são tuas promessas Alegre te louvo por teus grandes feitos Quero louvar as maravilhas de meu amor Consolo, amigo, força e refúgio Suja o Senhor por todo o meu ser Por tudo o que sou Sempre te adorarei Aclama ao Senhor toda a terra e cantemos Toda a majestade, louvores ao Rei Montanhas se prostrem e ruja os mares Ao som de teu nome Alegre te louvo por teus grandes feitos Vivado estarei, sempre te amarei Incomparáveis são tuas promessas Alegre te louvo por teus grandes feitos Toda a terra e cantemos Poder majestade, louvores ao Rei Montanhas se prostrem e ruja os mares Ao som de teu nome Alegre te louvo por teus grandes feitos Irmado estarei, sempre te amarei Incomparáveis são tuas promessas Incomparáveis são tuas promessas Incomparáveis são tuas promessas Aleluia, Senhor Jesus, nós oramos neste momento, Senhor Por toda a oferta, toda a semente Que está sendo plantada, Senhor, nesta noite Em obediência, porque nós cremos Que o Senhor faz multiplicar a sementeira Deus faz prosperar em todas as áreas do teu povo Senhor Jesus, eu abençoo a vida A casa, os sonhos, o coração E aquilo que o Senhor tem feito prosperar, Senhor Que o mundo inteiro veja Que a tua glória manifesta através de nós Deus, abençoe o teu filho E a tua filha nesta noite E aqueles que estão em casa também, Senhor Que eles sejam tocados pelo teu Santo Espírito E que eles vejam, Senhor A resposta vinda do céu Para cada uma das sementes Que foram semeadas Aleluia Numa terra que é fértil E que é cuidada pelo agricultor Aleluia A igreja pode dizer amém? Aleluia Glória a Deus Vamos louvar agora o Senhor Jesus Vira pra quem tá do seu lado E diga assim Você sabe que Deus ainda está fazendo? Você crê que Ele está fazendo? Aleluia E não murmurou não, hein? Ele viu que mesmo sem forças pra clamar Você dobrou os seus joelhos para orar E é por isso que o trono se moveu O teu sincero coração Deus entendeu Então enxugue o teu rosto E comece a cantar Deus visita a tua casa E passeia lá Você deixa Tem um anjo colhendo duas lágrimas Ele pega no odre e deposita Lágrima de crente do chão Não fica Já desceu O teu clamor no céu chegou O incenso subiu Deus se manifestou Tem chuva de bênção descendo Levante tua mão Vai recebendo Receba a cura Receba a glória Receba agora Tem bênção descendo Na frente não tem nem também Não há grana Que coisa linda Que Deus vai Já desceu O teu clamor no céu chegou O incenso subiu Deus se manifestou Tem chuva de bênção descendo Levante tua mão Vai recebendo Receba a cura Receba o vencedor Receba a glória Tem bênção descendo Na frente não tem nem também Que coisa linda Que coisa linda Que Deus vai Tem alguém crendo aqui hoje? Não levanta sua mente Que eu creio Aleluia Deus parou só pra te ouvir Então não pare de clamar Você chegou aqui E não é hora de você parar A resposta que você pediu Receba Tá chegando aí Você chegou chorando E vai sair daqui cantando Você crê Aleluia Aleluia Meu Deus Você chegou chorando E vai sair daqui cantando Levante a sua mão aí Já vai profetizando Alguém Alguém Deixa o meu chusar Você chegou chorando E vai sair daqui cantando Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Você chegou chorando E vai sair daqui cantando Oh meu Deus Aleluia Aleluia Você chegou chorando E vai sair daqui Eu dando glória Eu dando glória ao nome do Senhor Porque Ele continua sendo o mesmo Deus Aleluia Que coisa linda Olha o que Deus faz Oh glória Aleluia Oh glória Glória a Deus Estou pedindo para o pastor Davi Me mandar aqui Obrigado Tô pedindo para ele mandar a foto Lá da igreja dele Para poder colocar aqui Porque vale a pena Um lugar muito abençoado É verdade Você manda aqui Eu vou mandar para Para quem eu posso mandar aí Vou mandar para você Amós Vai junto aí O meu Pix Cadê Irmãos Antigamente Antigamente não Pouco tempo eu colocava Amós O meu celular Entendi amor Várias vezes Amós recebi assim Amor Falei Está amarrado Vê se foi aí Amós Chegou aí Olha Vem cá pastor Davi Vamos tirar uma foto aqui Você Se a Cacena quiser aparecer Também vem É bom Essa é a igreja Que Deus colocou Sobre a responsabilidade Do pastor Davi Um lugar muito abençoado E A gente está Lá em Fortaleza No Ceará E se você quiser Passar um tempo lá Você pode ir Lá tem belas praias Lindas praias Entendeu E você vai poder estar Contuando com o pastor Davi Pode botar no telão Se tiver já Está indo né Então vou deixar o pastor Davi Falar com vocês Receba o pastor Davi Com uma salva de palmas Que alegria Estou muito feliz De estar aqui Nessa noite Linda e maravilhosa Feliz de estar Na igreja Que serve a Deus Feliz de estar Na presença De servos de Deus E feliz de estar Numa igreja linda De um casal Que eu sou fã Pastor Jairo Pastora Cassiane Eu tinha 12 anos Quando eu estava Em um evento No interior do estado Do Ceará E terminou o culto Eu tinha aquela máquina Fotográfica Com filme dentro né E eu gastei Uns quatro filmes Pra tirar foto Da Cassiane Vou contar Que você não sabia né Que depois eu fui revelar Na segunda-feira E todos estavam queimados né E eu guardei Na minha lembrança Na minha memória O que Terminou o culto Fui fazer as fotos E a Cassiane Pegou na minha cabeça Eu digo Meu Deus Eu não vou lavar Meu cabelo A Cassiane Pegou na minha cabeça E eu cresci Sendo fã Da Cassiane E hoje Levei diversas vezes Ela na nossa igreja Cantou Adorou o Senhor Pastor Jairo também E hoje está aqui Pra mim Você não tem noção O tamanho da alegria Do meu coração Porque estar na presença De pessoas queridas Pessoas amadas E pessoas que nós admiramos É um presente do céu Pra nossa vida Então eu sei Que vocês já fazem isso Mas eu queria pedir Uma salva de palmas Pra esse casal abençoado Vocês amam eles? Quem ama Aplode bem forte aí No ano passado Realizamos um grande culto Lá no santuário Canaã em Fortaleza Onde ministrei a palavra Cassiane cantou E foi o maior culto Com o número de aceitação De pessoas Mil cento e cinquenta pessoas Aceitaram Jesus Naquele culto Foi extraordinário Foi extraordinário E como eu já tentei Diversas vezes Levar ela Esse ano Não consegui Eu disse Eu vou pessoalmente Agora Fechar a agenda Mas vai dar certo Hoje eu saio daqui Com a data na mão Em nome de Jesus Amém Pastora Cassiane A foto não veio É porque deve estar chegando Ainda no aeroporto Veio do Ceará É longe Abra sua bíblia No novo testamento Evangelho de Jesus Relatado por São Marcos Capítulo 5 Verso 35 Eu vim no avião E me perguntando Senhor O que é que eu vou ministrar Naquela linda igreja Onde o povo é ensinado Pela palavra E Deus me disse Qual o nome do pastor Disse Jairo Então prega sobre Jairo Marcos 5 e 35 Vamos ler A poderosa palavra de Deus Estamos ali Naquela cidade linda De Fortaleza Se você for a Fortaleza Visite a nossa igreja Igreja Canaã Se você fastia o culto Conosco Me avise antes Não sei se você gosta De carneiro assado Amém Eu acho que tem alguns Nordestinos aqui Galinha caipira Cuscuz Cocada Sejam bem-vindos Vão no Ceará Serão meus convidados E eu prometo Pagar não para todos Mas para alguns Que é muita gente Vejo que os irmãos aqui Estão famintos Ai Jesus Não deu certo a foto Mas está tranquilo Daqui para o final do culto Vai dar certo São Marcos 5 e 35 Se todos encontraram Respondam com amém Amém Falava ele ainda Quando chegaram Alguns da casa Do chefe da sinagoga A quem disseram Tua filha já morreu Por que ainda Incomodas o mestre Mas Jesus Sem acudir Tais palavras Disse ao chefe Da sinagoga Não temas Creia somente Contudo Não permitiu Que alguém O acompanhasse Senão Pedro E os irmãos Tiago e João Chegando A casa de Jairo Viu Jesus O alvoroço Os que choravam Os que planteavam Muito Ao entrar Lhes disse Por que estáis Em alvoroço E chorais A criança Não está morta Ela está dormindo E todos riram dele Tendo ele Porém Mandado sair A todos Tomou o pai E a mãe Da criança E os que vieram Com ele Entrou Aonde ela estava Tomando-a Pela mão Disse Talita Cume Que quer dizer Menina A ti eu te mando Levanta-te Imediatamente A menina Se levantou E pôs-se a andar Ela tinha 12 anos Então ficaram todos Sobremaneira Admirados Mas Jesus Ordenou-lhes Expressamente Que ninguém O soubesse E mandou Que dessem comida A garota Diga bem forte Comigo Agora diga forte Eu sou cearense Eu gosto de falar Bem forte Cearense fala alto Vocês são paulistas São mais assim Calmos Educados Eu não sou tão educado Então fala bem forte Comigo assim Hoje Isso O meu sonho Vai ressuscitar Se você crer Diga Eu creio Pai eu te louvo Por estar na tua casa Na tua presença E suplicamos a ti Nesta noite Fala conosco Com alegria Enche o nosso coração De fé e esperança No nome santo De Jesus O teu filho amado Nós te louvamos Nós te agradecemos Amém Podeis sentar Ah e abriu a foto Daí a foto da igreja Isso é o culto Domingo pela manhã O meu pai Que é o pastor Jessé Ele ministra a noite E eu pela manhã Isso é um culto Da manhã Estamos aí Todos os domingos Levando a palavra de Deus Amém O Deus que nós servimos É um Deus de processos Processos São demorados Demanda tempo Além de demandarem tempo Também Machuca um pouco A nossa vida De forma física Emocional E espiritual E quando nós falamos Nesse texto De Jairo Chefe da sinagoga Falamos de alguém Que tem um alto Conhecimento Patamar elevado Condição financeira Classe social Poder aquisitivo Boa fama Bom nome Porém Às vezes Deus nos deixa Faltar alguma coisa Porque no mundo Em que nós vivemos É fácil Conquistarmos Coisas materiais Porém É difícil Conquistarmos Coisas espirituais Porque as coisas Materiais Requer apenas O nosso esforço Físico Para trabalhar Para estudar Para se acordar cedo Dormir tarde Passar noite Em aeroporto Escrever um livro Preparar empresa Mas para conquistar Os benefícios Espirituais Vai além Do esforço físico Entra o esforço Emocional E o esforço espiritual Emocional Porque nós sofremos Com as adversidades Os problemas As guerras Espirituais Porque temos Que nos sacrificar Para nos santificar Em prol da santidade Em prol da busca Pela fé E pelo poder E autoridade de Deus Então nós vivemos De processos Nós vivemos De dores De angústias De problemas Às vezes Deus nos dará Muita coisa Material E nos deixará Faltando algo O vazio Que existe Na alma Do ser humano Só pode ser Preenchida Pela presença De Deus Você pode Angariar o mundo Como Jesus nos disse Do que adianta Ganhar o mundo Inteiro E perder A sua alma Do que adianta Ganharmos Tanto Comprarmos O carro Do ano A casa Do ano Fazermos A viagem Do ano E ainda E ainda assim Tem um vazio Na alma As nossas Maiores guerras Não são guerras Exteriores São guerras Internas Interiores A maior doença Do século Hoje É a depressão A ansiedade Solidão Por quê Porque nos tornamos Pessoas Benquistas Bem vistas Produzidas Produtores Prósperos Mas vazios E Deus Permite o vazio Como Deus Permite a dor A dor Que talvez Hoje Você esteja sentindo É a permissão De Deus Porque as vezes Nós lançamos Toda a expectativa Nas coisas Materiais Sabe Quando você tem Recurso E você diz Não tem problema Porque se o meu filho Adoecer Eu tenho como Comprar o medicamento Eu tenho como Pagar o plano Eu tenho como Chamar o médico Eu tenho como Contratar o avião Só que terão dias Na sua vida Que o seu recurso Não vai valer nada Terão dias Na sua vida Que somente A presença de Deus Vai resolver O seu problema Se você crê nisso Diga eu creio Eu creio Na vida de Jairo Aconteceu isso Ele tinha tudo Mas Deus Sabe aonde Tocar Na ferida Deus sabe Onde tocar Na nossa vida Porque as vezes Nós nos tornamos Tão autossuficientes Que a gente diz O seguinte Ah mas eu posso Eu tenho como pagar Eu tenho como honrar isso Imagina Jairo Dizendo para a esposa Está tranquilo Ela está doente Mas eu tenho Um recurso Chama o doutor Fulano de tal Chama o médico tal Leva no hospital tal Chama aí o jatinho Coloca na limousine Porque vai ser resolvido Esse problema Um dia Dois dias Três dias Quatro dias Cinco dias Quinze dias A garota vai de mal A pior Porque quando nós Entramos nos processos De Deus Deus faz questão De nos colocar No pó Assim como ele Fala para Jeremias Ele quebra o vaso Para refazer Ele quebra o vaso Para moldar Porque as vezes Nós pensamos Que somos Vasos Feitos Da forma Adequada Humana Do jeito Que eu quero Da forma Que eu quero Ah eu vou ser Pastor do meu jeito Eu vou ser Cantora do meu jeito Quantas vezes A Cassiane Passou por problemas Quantas vezes O pastor Jairo Passou por problemas Para chegar até aqui Para pessoas Que olham de fora E dizem Ah o pastor Jairo Está lá com a pastora Cassiane Que igreja linda Que trabalho lindo Que coisa maravilhosa As pessoas Olham para nós No pódio Mas se esquecem Que nós passamos Pelo processo Quem hoje Nos vê sorrindo Não sabe Dos processos Das dores Dos espinhos Que nós tivemos Que pisar Das lágrimas Que tivemos Que derramar Das noites Que ficamos Em claro Encharcando O travesseiro Com as lágrimas E somente Deus estava Enxugando E dizendo Eu sei Aonde eu vou Te colocar Eu sei Aonde eu vou Te conduzir Eu sei O que eu tenho Reservado E guardado E guardado Para a sua Pastor Pastor Deus me mostrou Que estavam Lançando Uma seta Sobre a sua esposa Só que nós Pastores Nós lidamos Com crente Com igreja E é tanta revelação É tanta visão E a gente E a gente Fica Amém 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 Vamos orar E aí Isso nos dá Aquela autossuficiência Amém Mas eu sou Pastor Fica tranquilo Porque eu sou Pastor Sei orar Não é assim Que a gente faz Eu Tá tranquilo Eu trabalho Na igreja Eu genjunho Eu oro A gente pensa Que o trabalho Que a função Que o cargo Vai nos isentar Da prova Não 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 Porque cada prova Tem um sentido Cada prova Tem um motivo Cada prova Que você passa É o nível Que Deus Está te colocando Para aquilo Que Ele já reservou Para a sua vida Quem está entendendo Isso Diga amém Amém Depois de uns três dias Que essa irmã Teve uma revelação E me passou isso Eu estava deitado No meu quarto Orando Dormi um pouco Às três horas Da manhã Eu me acordei E a luz Do ar-condicionado Ela reflete o quarto E fica aquela penumbra De luz Eu abri os meus olhos E vi um cachorro Desse tamanho Preto Correndo De uma ponta A outra Do meu quarto De um lado Para o outro Eu abri os olhos E eu disse Não, não estou acreditando E eu fazia assim Eu não estou acreditando E eu olhava Eu disse Meu Deus É o inimigo Eu fechei os olhos E comecei a orar E comecei a expulsar O cachorro Como se ele saísse De uma ponta Ele entrou na parede E sumiu Eu me levantei E fui orar no quarto Dos meus filhos E saí orando na casa Isso foi Terça Na quinta Eu chego em casa E minha esposa Está desmaiada Na cadeira Eu levo ela Para o hospital Desmaiada Eu chego lá E tirei do carro Nos braços Coloquei na maca Desmaiada Eu disse Eu vou me angustiar Eu vou me angustiar Contudo A família A família está bem Está tudo bem Com você De repente Sua mulher Não anda mais A sua mulher Não se levanta mais A sua mulher Fica tonta Deitada Fica tonta Sentada Fica tonta Em pé Ela já não come mais Agora pela madrugada Eu tenho que me levantar E levar minha esposa Para o banheiro E eu fecho a porta Espero ela terminar Com medo Dela bater a cabeça Na pia do banheiro Quando ela termina Eu levanto de novo Pego e coloco ela No sofá Beba uma água Tome seu remédio Ela tomou Uma dose de corticoide Se eu não me engano De 60 miligramas De corticoide Durante 15 dias Os dedos dela Ela não conseguia Fazer isso Ela amou Eu não consigo Fechar os dedos E o homem Ele tem que ser Inteligente Sábio E dizer Calma meu amor Você está linda Tem calma Porque se eu falasse Qualquer coisa Ela ia se angustiar E até eu ficar Entendendo O que eu estava passando Eu estava lançando Um livro Vou lançar ainda Dia 10 de setembro Agora um livro Sobre família Gente Do dia que eu comecei A escrever o livro Que eu preparei Esse livro Sobre família Vou abençoar famílias Famílias serão restauradas Casamentos serão restaurados O inimigo se levanta Contra a minha Família Porque assim que funciona É uma guerra espiritual Você pode ser Experto Você pode ter PHD Doutorado Na guerra espiritual A tua capacidade Intelectual Não vale nada Na guerra espiritual O que vale A tua comunhão E a tua autoridade De Deus Sobre a tua vida Quem crê nisso Aplaude ao Senhor Diga comigo Na guerra espiritual O que vale É a autoridade do céu E quando foi agora Quarta-feira Ela começou a melhorar Melhorar E fazendo um tratamento Indo para o médico Escritura do amor Eu estou tonto Eu disse Você vai para o culto domingo Porque eu vou testemunhar Eu disse Não dá para mim Eu disse Você vai para o culto domingo Eu vou testemunhar Que você está curada Domingo pela manhã E você vai de salto Nem de chinelo rasteira Porque se a luta é grande A vitória será maior Ela colocou o salto Foi para a igreja Contamos o testemunho Eu ainda fiquei longe Eu digo Agora venha desfilando De lá para cá Sabe por quê? Porque a tua guerra Não se levantou Para te destruir Mas para envergonhar Ao inimigo Diante do projeto De Deus para a sua vida Aleluia Quem está entendendo isso Diga glória a Deus A mesma coisa aconteceu Com Jairo A doença Não era para a morte É tanto que Jesus Chega na casa dele E todos dizem Ela está morta E Jesus está dormindo Porque as pessoas Olham para nós E dizem o seguinte Você já está morto Já acabou O seu casamento Já acabou A sua carreira Já acabou Você está lutando Por quê? Pelo casamento Por que você está lutando Pela família? Por que você está lutando Para trabalhar na igreja? Por quê? Você está morto É assim que as pessoas Nos olham Você está morto Acabou para você Não tem mais jeito Para você E Jesus diz E Jesus diz Não está morto Não está morto Está dormindo Está relaxando Está descansando Ah pastor Mas já fazem dez anos Que eu estou esperando A minha oportunidade na igreja Eu estou morto espiritual Não Você está descansando Quem está no processo Está sendo preparado Para subir o próximo nível Quem está entendendo isso Diga amém Amém Quantas das vezes Nós pensamos Em desistir e parar Quantas das vezes Tem cultos Que a gente nem tem vontade de vir Tem cultos Que você vem literalmente Empurrado pelo Espírito Santo Sim ou não? Sim Gente eu prego domingo de manhã Você não tem noção Do trabalho que eu tenho Para me levantar E sentar na cama E tomar banho Me arrumar Para ir para a igreja E eu chego E vejo os irmãos assim E eu tenho que chegar E eu tenho um código Lá na igreja O maestro Fica lá no teclado E eu faço assim para ele Ele já sabe o que é 500 graus Eu chego Sento aqui E vejo os irmãos dormindo Eu fico assim Os irmãos olham para um lado E para o outro Aí ele olha O louvor está cantando Uma música bem assim Tipo essa Louvor lexotam Que nem agora Domingo retrasado E a cantora cantando Lá Yeshua E eu olhei Eu digo Rapaz o povo está dormindo Olhei para o maestro E fiz assim Pá Ele fala no microfone No ponto da cantora E diz O pastor mandou cantar 500 graus Parece que você tira a tampa Da panela de pressão Parece que O espírito da Cassiante Chega lá E o povo Quase quebra as cadeiras Imagina 12 mil pessoas Imagina 12 mil pessoas Em pé cantando Ali no meio O fogo cai Eu acho bonito Toda enfermidade Não resiste Vai Eu digo É desse jeito Porque Deus Não quer crente frio Ele quer crente quente Cheio do poder De Deus Você tem coragem De aplaudir bem forte Ao Senhor Por isso que eu gosto Por isso que eu gosto Da Cassiante Porque ela chega E tira a tampa Da panela É isso que nós Precisamos fazer Viver o processo De Deus Agora olha Que coisa interessante Jesus está aqui Curando A mulher Que estava 12 anos Sofrendo de um fluxo De sangue Jairo estava vendo Sabe o que é ruim Na vida do crente É você ver O irmão do lado Sendo abençoado E você olhar assim Poxa A bênção Para o lado esquerdo A bênção Para o lado direito A frente A trás E eu estou Amaldiçoado Não é assim Que a gente pensa Porque Jairo viu Jesus curando A mulher Do fluxo de sangue O que que acontece Jairo diz Espera aí Ele curou esta mulher Ele vai curar Minha filha Só que aí Entra Os crentes Desculpa eu usar Essa palavra Lá no Ceará A gente usa muito Tá bom Os crentes Endemoniados Sabe quem são eles? Ô irmão Deus me deu Uma revelação Que eu vou ser O ministro de louvor Vou cantar na igreja Desafinado Tu São os crentes Usados Pelo próprio inimigo Para desfazer A promessa de Deus Na sua vida Para te colocar Para baixo Para te colocar No nível De solidão De angústia De depressão Porque ninguém Nos valoriza A não ser O próprio Deus Apresenta o teu Projeto Para alguém Para você ver Se apresenta o projeto Ele torce a cara Vamos ver né A crise é grande Agora imagina Jairo animado Mestre O senhor curou esta mulher? Curei O senhor pode ir na minha casa? Posso Imagina a animação De Jairo Aleluia O mestre vai na minha casa E chegam os crentes Endemoniados Jairo Jairo Ei Jairo Tua filha morreu Não perturba mais o mestre Não precisa mais ir à igreja Teu casamento está acabado Não precisa mais investir No teu projeto musical Não precisa mais investir No teu ministério Não precisa Acabou Sabe quando foi Que a nossa igreja Veio Crescer e explodir No estado do Ceará? Na pandemia Você acredita nisso? A pandemia Eu dirigi uma igreja nossa Eu fiquei 11 anos Nessa igreja E meu pai E o pastor presidente Lá na sede Estoura a pandemia Março de 2020 A igreja fecha Eu chego na igreja de manhã Meu pai diz Acabou tudo Como é que se paga Os aluguéis dos templos Como é que honra Os funcionários Como é que ajuda Os pastores Os aluguéis Das casas Dos pastores Como é que a gente faz agora Acabou a igreja Eu chego Na terça-feira No culto Na igreja que eu dirigia 2.500 pessoas Eu estava pregando Para 2.500 cadeiras E uma câmera Na minha frente A igreja não transmitia culto Eu transmitia lá Terminou o culto A audiência Enorme Os irmãos Abençoaram Honramos o aluguel Da igreja Honramos tudo No dia seguinte Eu chego para ele E digo O senhor precisa fazer O culto online Na igreja Como rapaz Como é que eu vou pregar Para as cadeiras Eu digo O senhor é o pastor O senhor prega Para a câmera Que vai estar Lotar de gente Assistindo o senhor Sabe quantas pessoas Deu no primeiro culto Online Online Não vou dizer pessoas Vou dizer pontos De transmissão 50.000 pontos Tudo que era crente Evangelico No estado do Ceará Migrou e começou a assistir Cana 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 Terminou o culto Meu pai Que estava de manhã Sendo derrotado Ele só precisava De uma pessoa Que acreditasse nele De manhã Eu disse para ele Faça o culto Deus vai nos dar vitória Você não precisa Andar com pessoas Que não acreditam em você Você tem que andar Com pessoas Que cumprem a tua ideia E a tua visão Você não precisa Estar com pessoas Que digam assim Pastor Jairo Mas pastor Jairo Para que isso? A visão não é sua A visão que Deus deu É ele Quem está entendendo isso Diga amém A visão Deus dá aos sacerdotes Agora se você Tiver a mesma visão Você entra no projeto Se você não tem Cai fora Não atrapalha Quem Deus está usando Diga para quem está Do seu lado Não atrapalhe Quem Deus está usando Diga para quem está Do seu lado de novo Se você Não estiver Na minha visão Diga para ele Cai fora Quem está Entendendo isso Diga amém Eu não tenho Que andar Com quem É contra mim Jesus me disse isso Eu não tenho Que andar Com quem Não concorda Comigo Ah pastor Mas eu tenho Que discordar Porque tem coisas Que eu não concordo No senhor Tudo bem Mas a sua Opinião negativa Não vai construir A minha visão Positiva Jairo Esquece Tua filha morreu Jesus vem E diz assim Jairo Esquece Não temas Creia Eu estou contigo Quem está entendendo Isso Diga amém O problema É que a gente Deixa de dar visão E voz E ouvir A palavra de Deus Para ouvir Quem é negativo A gente Deixa de ouvir O pastor Jairo Que está aqui Pregando Uma hora Para você Duas Três Vezes Na semana Para ouvir Aquela pessoa No local de trabalho Na família Que está dizendo Vai dar tudo errado Não vai dar certo Deus não está contigo E o pastor Jairo aqui Pregando uma hora Deus está contigo Vai dar certo Vai abrir Vai realizar Vai acontecer Para de ouvir Pessoas negativas Que não estão dentro Da sua visão Ouve aqueles Que estão sendo enviados Por Deus Abre as tuas mãos Diante de você Abre Eu profetizo Sobre a tua vida Debaixo da autoridade Do nome de Jesus Portas vão se abrir Processos vão ser concluídos E milagres chegarão Sobre a sua vida Aleluia Aleluia Oh Deus Você sabe quem Jesus chama Para andar com ele? Pedro Vem cá Tiago e João Vem cá Dois tipos de pessoas Que você precisa ter Ao seu lado Pedro porque defendia Jesus Lembra da espada? Tiago e João Que amavam Jesus Você precisa andar com pessoas Que te amem E pessoas que te defendam Um dia um irmão Chegou para mim E disse Pastor Tinha três irmãos ali Cortando o senhor Na mesa Durante quarenta minutos Cortaram o senhor Eu disse Você estava lá? Estava Você falou o quê? Não fiquei calado Colhendo informações Eu digo Agora pronto O crente 007 Você não precisa De pessoas Para colher informação De quem está falando Mal de você Eu disse Por que você não cortou? Não pastor Eu sou infiltrado Tem gente assim Tenha cuidado Com o infiltrado Porque se ele concorda Com quem está falando Mal de você Ele não é seu amigo Quem está entendendo isso? Diga amém É teu amigo? Te defende lá Não Não Nem adianta Pode Cassiane Pode me colocar Na cadeira elétrica Eu não vou dizer Um dia uma cantora chegou E o senhor ainda traz A Cassiane aqui na igreja Eu olhei Não digo Tem nem quem Faça eu dizer Esse aí eu não digo não Pode amarrar Eu disse Como assim? Ela já passou Eu digo Passou aonde irmão? Passou aonde? Não pastor Agora As pessoas querem As cantoras novas Eu digo Ela é velha Por acaso? Eu defendo Eu defendo Eu defendo Eu defendo Não pastor É porque agora As cantoras novas Com os 20 anos Dezessete Essas meninas novas Sabe? O OXIP Depois você vai OXIP Telões do lado Telões do lado de fora Gente em pé Aquela muvuca O suor descendo A maquiagem da Cassiane Pingando aqui Eu digo Fica aí Deixa o fogo descer Na hora do apelo Mil cento e cinquenta pessoas Aceitaram Eu fiquei calado Aí eu faço lá Eu digo Agora Vamos ver Quantas pessoas Aceitaram Jesus no culto Aí soltou no telão Mil cento e cinquenta Pessoas aceitaram Jesus no culto Eu fiquei olhando Na postagem Para ver se a cantora Curtia Não curtiu não Vai falar do cão Da Cassiane não Na minha frente não Ou eu sou amigo Ou eu sou inimigo Quem está entendendo isso Diga a mim Ó pastor Me reuni com os irmãos ali E estava um irmão Falando do pastor Jairo Ei irmão Interrompa ele Interrompa Pastor Mas eu vou ser Mal educado Seja mal educado Mas tenha caráter Entre a educação E o caráter Fica com caráter Ser mal educado Não vale nada não Para o inimigo Para quem não gosta de você Para quem é mal caráter Corte ele Não, não, não Aqui não Jesus Andava com Pedro Por isso Quando amarraram Jesus Pedro puxa a espada Ó Na orelha do soldado Eu não quero andar Com quem não me defende Irmão Eu quero andar Com quem está comigo E quero andar Com quem me ama Pedro Defende Tiago e João Ama Quem ama Sabe Se alegra Com a tua vitória Se alegra Com a tua conquista Quer saber Quem te ama Conta a vitória Conta a bênção Ô irmão Comprei um carro Ó O carro lindo Que Deus me deu Ele diz assim Foi né Cuidado Gasta muito hein Segura é alto Ô irmão Sai de perto Esses dias Um irmão lá da igreja Chegou para mim E disse Pastor Olha o carro Que eu comprei Eu disse Sabe meu filho Eu vou ungir Ele disse com olhos Não dirigindo Dando um cavalo de pau No estacionamento da igreja Que alegria Você comprou um carro Deixa eu entrar no teu carro Dirigir Ele feliz Porque eu estava dirigindo O carro dele Pastor Eu só dirigi o meu carro Dirigi meu filho Estou feliz por você Porque o amigo Se alegra Com a tua vitória O inimigo Se entristece Porque ele tem ódio Das tuas conquistas São chamados Agentes do inimigo E sabe onde eles estão? Na igreja Na família No trabalho Não pense que na sua família Não tem inimigos Não pense Porque você tem Tem irmão Tem tio Tem avó Tem sogro Tem sogra Tem tudo Tem tudo Tem gente que não engravida E tem raiva De quem engravidou E teve três filhos Inclusive eu estava no avião E essa noite eu fiz um voo lindo Porque a gente estava acima das nuvens O piloto disse Mais dez mil pés E tal E eu olhei para baixo Só tinha nuvem A lua linda E quando eu perguntava Senhor vou pregar o que? E o Senhor me dava esse texto E Deus me disse Lá na igreja da Cassiane Tem uma mulher de trinta e cinco anos Que essa mulher já fez Inseminação artificial Diversas vezes não engravida E ela vai estar no culto Ora por ela Eu não sei quem é você Nunca vim aqui Não falei com a Cassiane Nem com o pastor Jairo Mas no final do culto Eu vou orar por você Eu tenho orado por várias mulheres Lá na igreja A gente já vai contando O total de mais de vinte mulheres Que engravidaram E eu tenho certeza Que nesta noite O Senhor vai abrir a tua madre E vai realizar o desejo Do teu coração Quem está entendendo isso Diga eu creio Eu não sei quem é você Mas você vai aparecer daqui a pouco Eu quero andar com pessoas Que me amem Que me defendam Jairo Não temas Creia Vem cá Pedro Tiago João Entra comigo Sai todo mundo da casa Porque eles tinham lá As carpideiras Que eram contratadas Para chorar Quando chega na casa de Jairo Sabe o que as pessoas dizem? O que o Senhor vai fazer? Ela está fria Está pálida Está rígida Está morta E Jesus diz Diga comigo Ela dorme Diga mais forte Ela dorme Dorme Eu vou perguntar Se o seu sonho está morto Ou ressuscitado Ou dormindo Ou encalhado Você que sabe Você vai responder como quiser Mas se quiser responder Dormindo Você responde Seu sonho está morto Ou dormindo? Dormindo Talvez não chegou o tempo Do Senhor ressuscitar E acordar o teu sonho Mas teu sonho Não está morto O sonho de ser mãe O sonho de ser pai O sonho de ter o marido Convertido A esposa convertida A família restaurada O Deus que nós servimos É o Deus de processo Que realiza Sonhos E ressuscita sonhos Eu profetizo isso Debaixo da autoridade Do nome de Jesus O Senhor vai tirar a pedra O Senhor vai restaurar Os teus sonhos O Senhor vai realizar Milagre na sua vida Em nome de Jesus Aleluia Assim você crê Aplauda Glorificando o nome do Senhor Diga aí para quem está do seu lado Agora diga bem forte Mas diga sorrindo Não fala sério não Sorrindo Diz assim Vai acontecer Vai acontecer Agora olha para ele Sorrindo de novo E diga assim Aprenda a esperar O que a gente se apressa Porque a gente quer ajudar A Deus a resolver Os nossos problemas Ei filho Deus não precisa Da tua ajuda Parece que a gente Diz assim Não Deus não está sabendo fazer Eu vou ensinar a Deus Como é que você faz Viu É assim que funciona É assim Não faz isso não Vou contar uma história Cômica Engraçada Que aconteceu comigo E lá na igreja Todo mundo sabe Eu viajei para o Rio de Janeiro E fui lá na MK E a gente tem um amigo O Laudeli Cassiane conhece O pastor Jairo E ele me chamou para jantar A noite me levou Para um restaurante Muito chique Coisa de rico De granfino E eu não entro em restaurante Assim todo dia A gente que mora no Ceará A gente come cuscuz Galinha caipira Essas coisas né Coisa boa Coisa de crente né E aí ele disse Vamos comer uma lagosta Com camarão E eu muito educado Disse claro Vamos Vou me sacrificar um pouco Mas vamos lá Ele me levou para o restaurante Copacabana Cassiane Aí eu não ando em Copacabana Eu chego em Copacabana E vejo aquela coisa linda A orla Entrou no restaurante Tinha três garfos Três facas Seis taças Eu digo Jesus será que eu vou ter Que comer com tudo isso aqui Vai dar certo Ele disse Pastor o senhor vai se servir No buffet E volta Que os garçons Vão trazendo Carne O que o senhor quiser Tá bom Vou para o buffet Coloco salada Para parecer educado né Salada Alface Tomate Bem light Fica bonito Coloquei o prato Ele disse Agora eu vou lá Disse Vai lá Fica à vontade Tinha assim Uma caixinha Um sachê de ketchup Maionese Mostarda Azeite Tinha um verdinho Bonitinho Eu disse Não Eu conheço ketchup Maionese Mostarda Azeite Esse verde Eu não conheço não Peguei ele Rasguei Joguei o sachê Todo em cima do prato O garçom chegou Colocou lagosta Colocou camarão Primeira garfada Que eu dei no alface O alface Parecia bala house Eu dou uma garfada No alface O alface faz Caramba Negócio bom Só que eu pensei No alface do Ceará É ruim Alface de rica É desse jeito É diferente né E eu comi Lagosta Botei o primeiro pedaço Lagosta na boca Negócio bom O Laudeli disse Pastor Eu vou no buffet de novo Eu digo Vai Eu vou também Fui lá Voltei logo Eu digo Tem outro sachê Vou colocar de novo Que molho bom Premi todinho Comi de novo Terminou O Laudeli disse A conta Aí a gente puxa a carteira Para dar o H né Eu pago Ele disse Não pastor Isso é meu convidado Não Tudo bem Você está insistindo Pague a conta Quer um café Não quero não Ele pede um café Ele pega o sachê E eu fico olhando Para o sachê Esse cara é louco Vai Um molho com café Mas rico É bicho Doido Vai lá Ele pega o sachê Rasga Passa na mão E começa a esfregar Eu fico Fico olhando Para ele Imaginando mil coisas O que seria O que seria Esse negócio aí Parado Fico olhando Para ele Assim Olá Laudeli Meu amigo Que molho É esse Você colocou Na mão Ele Oh pastor Isso não é molho Isso é álcool Dois Nem Bafômetro Eu podia fazer Sabe O que é isso Não espera O tempo De Deus Quem não espera O tempo De Deus Vai ser atropelado Pelos processos Da vida Esperar No Senhor É melhor Porque a dor É amenizada O processo É minimizado E o milagre É realizado No tempo De Deus Na sua vida Quem está entendendo isso Diga amém Quem entra comigo Pedro, Tiago e João Os pais da garota Eu não quero mais ninguém Além de vocês Família Deixa eu dizer uma coisa Para você Nós estamos vivendo Um tempo Em que nós não valorizamos Mais a nossa família Gente eu sou de uma época Em que meu pai Sentava na cabeceira Da mesa Eu Minha mãe Meus irmãos Esperávamos eles Orar Espera aí que meu pai Vai orar Ele é o patriarca De casa Ainda tinha um negócio O melhor pedaço Da carne Da galinha Do que fosse Era dele Já viu como é Que está a família hoje O filho Pega um prato De comida Sentando na sala O outro Vai para o quarto Com celular Com computador Com internet E o coitado Do pai Fica sozinho Na mesa Olhando o tempo Passar Está errado O diabo Ele entendeu A forma certa De destruir a família Já viu Que não tem mais Crente endemoniado Na igreja Caindo com os olhos Revirados Não funciona mais Porque os crentes Se reuniam E expulsavam Sai em nome de Jesus O diabo saia O diabo disse Não dá certo não Eu vou criar Uma forma certa Aqui Vou organizar Esse negócio Chamou os demônios Do inferno E vamos trabalhar De forma correta Vamos entrar na internet Vamos entrar no tiktok Vamos criar ideologia Vamos destruir os filhos Os nossos filhos Não oram mais Eu vou abrir aqui um parênteses Tá bom Dentro do sermão Os nossos filhos Não oram mais Os nossos filhos Nem a benção Pede o pai e a mãe Eu tenho 42 anos E eu chego pro meu pai E digo A benção pai De Deus lhe abençoe Se a gente entendesse O valor da benção Do pai e da mãe A gente pediria a benção 24 horas por dia Porque hoje Seu pai tá aqui Sua mãe tá aqui Quando eles se forem Você não terá mais ninguém Pra pedir a benção Se a gente não valorizar As pequenas coisas Que tem grandes valores A gente vai valorizar As míseras coisas Que não tem valor nenhum Às vezes o seu filho Não precisa de um iPhone Ele precisa de um abraço Às vezes o seu filho Não precisa viajar Pra Paris Ele precisa olhar Nos seus olhos Andando na areia da praia Às vezes o seu filho Não está precisando De um tênis Do Michael Jordan De 1.200 reais Ele só quer que você Caminhe descalço Na areia da praia Com ele E brinca com ele Quem tá entendendo Isso diga bem Parece que a gente Vai suprindo O amor que a gente Não dá Por coisas visíveis As coisas visíveis Não podem substituir As coisas invisíveis O que tem valor É invisível Quer ver algo Que tem valor E é invisível A fé A esperança É invisível O amor É invisível Não se compra Tá de graça E as famílias Estão sendo destruídas Por isso E Jesus de forma Categórica Diz Eu quero entrar Com Pedro Tiago João E a família Da garota O pai A mãe Os nossos filhos Estão sendo atacados Por demônios E nós pais Não estamos orando Sabe o que eu faço Toda noite Eu oro pela minha esposa Quando ela tá dormindo E eu vou no quarto Dos meus filhos E oro por eles Fui viajar E saí de madrugada E a primeira coisa Que eu fiz Foi essa Orei Fiquei alisando o rosto Do meu filho Abençoa Senhor Que seja um homem de Deus Profeta de Deus Abençoa minha filha Que seja uma cantora Abençoada Que cresça Abençoa minha esposa Guarda ela Você é um homem Tem orado pela sua esposa? Ou você tem esperado Apenas pelo pastor Jairo Para orar pela tua família? O pastor Jairo Vai cumprir o papel De pastor De sacerdote Aqui na igreja Mas você homem É sacerdote No seu lar Os homens casados Fiquem de pé Por favor Abra suas mãos Jairo de você Faça essa oração Comigo Feche os seus olhos Ore comigo E diga bem forte Comigo Eterno Deus Nesta noite Eu tomo posse Da minha família Eu tomo posse Do meu casamento Eu tomo posse Do meu lar E eu profetizo Que o inimigo Não chegará Não entrará Na minha casa Porque a partir de hoje Eu tomo posse Como sacerdote Na minha casa Em nome de Jesus Aplauda bem forte Se a sua esposa Estiver do lado Fique de pé Se a sua esposa Estiver do seu lado Abraça a sua esposa Diga no ouvido dela De forma bem carinhosa E diga assim Meu amor Hoje Eu tomei posse Do nosso lar A partir de hoje Eu estarei Orando por você Todos os dias Aplauda o Senhor Por isso Aleluia Aleluia Pudei sentar Jesus fez isso Entre o pai A mãe Eu vou reunir A família Para ver o milagre Eu vou reunir O lar Para ver o milagre Jesus tem um projeto Especial Com as famílias Mas isso Depende de mim E de você Para realizar De mim E de você Jesus chega Para aquela garota E eu encerro A minha palavra Nesse momento Diz para ela Talita come Levanta-te Pega na mão dela A garota levanta O milagre acontece Sabe o que Jesus diz? Dê comida a ela Olha o alimento Como o pastor Jair falou Olha o alimento Alimente a sua família Com isso aqui A palavra Não alimente o seu filho Sua filha Com internet Com Netflix Com tempo de passeio Alimente com a palavra Os meus filhos Antes de dormir Todos Os dois Minha filha e meu filho Oram Leem a Bíblia E quando termina Vem pedir a benção A mim e a minha esposa Minha filha tem 17 anos E é normal Os adolescentes Não é? Dá aquele abraço frio No pau de guia Vem cá Me abraça E me chama de papaizinho Ela fica Ô pai Eu já sou uma cantora Eu digo Me chama de papaizinho E o Benjamim Tem 13 anos Tá mudando a voz Ô pai Eu digo Meu filho Me chama de papaizinho Ô pai Eu digo Papaizinho Ele Papaizinho Sabe o que eu estou fazendo? Protegendo a minha família Se nós não fizermos isso Daqui pra frente Nós perderemos a guerra Perderemos a batalha Guerra invisível Ideológica Filosófica E espiritual Jairo Recebe o seu milagre Porque andou com pessoas santas Pessoas que protegiam ele Pessoas que amavam ele Jairo andou com Jesus Porque ele teve a capacidade De trazer Jesus Pro seu lar E não deixar Jesus Fora do lar O milagre aconteceu Jairo recebeu sua família Recebeu sua filha Sua vida foi restaurada Por causa de uma atitude dele De se entregar a Cristo De todo o seu coração Feche os seus olhos Em nome de Jesus Eterno Deus e Pai Como é bom ouvir a tua voz Como é bom alimentar-se Da tua palavra Como é bom Senhor Sentir o teu Espírito Santo Em nossa vida E nesta noite Eu sei que a tua palavra Falou aos corações Existem sim Algumas pessoas Que precisam fazer O que Jairo fez Abrir a porta Do coração A porta da alma Para receberem Cristo Jesus O Filho de Deus Receberem salvação Em seu lar Por isso nesta noite Eu ministro salvação Sobre o teu povo Aos que nos assistem Aos que se encontram conosco E que nesta noite Senhor Todos aqueles Que ainda não tomaram A decisão Venham tomar A decisão certa Em nome De Jesus Eu tenho três convites Para você nesta noite O primeiro convite é Para você que não é evangélico Eu queria que você Ficasse de pé no seu lugar Se tiver aqui Alguém hoje Que não seja evangélico Você fique de pé No seu lugar Segundo convite Para você que está Afastado da igreja Fique de pé No seu lugar Esfriou na fé Perdeu a comunhão Com o Senhor Terceiro convite Você já frequenta A igreja Mas ainda não Tomou a decisão Da salvação Tem mais Eu vou te dar aí Vinte segundos Para você ficar de pé No seu lugar Vinte segundos Eu vou entregar A tua vida Ao Senhor Nesta noite Agora se você Ficou de pé Tome a melhor decisão Da sua vida Saia do seu lugar E venha até o altar Entregar-se a Cristo Eu vou orar por você Vem em nome de Jesus Vem filha Vem Vem filho Ei filho Vem Entrega a tua vida a Cristo Entrega Aconteceu uma cena Há dois domingos atrás Pastor Jairo Lá na igreja Eu estava fazendo o convite Para as pessoas aceitarem a Cristo E eu disse assim Falta um homem Para se entregar a Cristo O homem não veio Ele não queria naquele dia Aconteceu uma catástrofe Após o culto Aquele homem tinha uma vida Errada Errada Não sei E ele estava saindo Do seu carro No estacionamento Uma pessoa Veio cobrar O seu passado E do lado de fora Puxou uma pistola E matou aquele homem No estacionamento Da igreja Há dois domingos atrás Sabe nos jornais Da cidade Tudo porque Aquele homem disse Hoje não Eu não sei Quando é que vai ser O meu último dia Eu não sei O coração está batendo E se Deus disser Para o coração Correu Eu só estou te chamando Para receber o perdão Pelos seus pecados E receber a paz De Cristo Eu vou te chamar Só uma vez Está bom Ó filho Você de boné Vem receber Jesus No teu coração Isso Dá um abraço Nele por mim Por favor Dá Aleluia Dá para você dar Um aplauso mais forte Para o Senhor Nesta noite Você sabe a música Aquela canção linda Espírito Santo Aquela cantora Cassiane Só o refrão Tu és santo Cante comigo Tu és santo Fique de pé Cante comigo Cante comigo Cante Que outra palavra Se faz necessária Para te descrever Declare isso bem forte Com as mãos aos céus Declare Tu és santo Tu és santo Tu és santo Senhor Tu és santo Procuro Milagre hoje Na sua vida E quero orar Por outra mulher Essa segunda Ela está passando Por um processo Emocional E tem pensado Fortemente Em cometer suicídio Sabe porquê? Porque você olha Para um lado Olha para o outro Diz já conquistei Tanta coisa Mas tem um vazio Na minha alma E o Senhor E o Senhor quer preencher Esse vazio Eu não tenho mais tempo Vou passar a palavra Ao pastor Jairo Mas eu quero dar um minuto Para esta mulher Que precisa de um milagre E um minuto Para esta mulher Não precisa se envergonhar A igreja é uma família E se você vier Eu mesmo Vou descer E vou te dar um abraço Eu quero orar Por você Vou pedir Para o grupo de louvor Continuar cantando O refrão Desta canção Baixinho Enquanto os dois minutos Passam Esses dois minutos Encerraram E você não apareceu Eu vou passar a palavra Ao pastor Jairo E vou para casa Com a missão cumprida Tu és santo Tu és santo Tu és santo Que outra palavra Que outra palavra Se faz necessária Para te descrever Declare Tu és santo 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 Procuro palavras Para te descrever Espírito Santo Nós temos aqui Nesta noite 21 vidas Se entregando a Cristo Mas eu tenho 40 segundos Para esta mulher Que falei O tempo está passando Eu vou encerrar Eu vou encerrar Quem é essa aí Das duas Que estava tentando Suicídio Eu queria que Uma de vocês Mulheres Fosse lá e abraçasse Pastor me permita Descer Pastor Jairo Aqui Deixa eu orar Por você Eu queria que A igreja Estendesse as mãos Sobre estas vidas Pai Neste momento Nós oramos Por esta mulher E repreendemos O espírito De morte Que rodeia A sua vida Repreendemos O espírito Da tristeza Da solidão Da angústia Da depressão Pensamento Suicida Repreendemos Agora pela autoridade Que há no nome De Jesus Seja curada Agora Seja liberta Agora Em nome de Jesus E um grande aplauso Para o Senhor Desta noite Abraça ela Abraça ela Tu és santo Tu és santo Senhor Tu és santo 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 Procura Procura Palavras Para te descrever Espírito Santo Segura na mão Desta pessoa Que está do seu lado Por onde eu passo Eu faço esta oração Aperte a mão Desta pessoa Que está do seu lado E diga Deus está conosco Segurou? Pode fechar o corredor Não tem problema Fecha Segura na mão dele Segura na mão dela Você vai fechar Os seus olhos E vai fazer esta oração Comigo Agora fale Ore com fé Autoridade Ousadia Com força Diga Eterno Deus Neste momento Eu entrego Os meus sonhos Em Tuas mãos Eu reconheço Que sou pequeno Mas eu sirvo A um Deus grande E eu sei Que grandes milagres Acontecerão Na minha vida Eu repreendo Toda ação Do inimigo E eu te peço Que o Espírito Santo Habite Em minha vida Solte a mão Desta pessoa E coloque as duas mãos Sobre o seu estômago Com os olhos fechados Ore comigo E diga Senhor Eu repreendo Do meu corpo Toda doença Todo câncer Nódulo Tumor Vírus Diga Saia Agora Em nome De Jesus Coloque as duas mãos Sobre a sua cabeça Diga Deus Eu repreendo Agora Toda ação Do maligno Na minha mente Pensamentos Negativos De solidão Angústia Depressão Eu repreendo Agora Em nome De Jesus Repreendo Agora Em nome De Jesus Erga as duas mãos Aos céus E diga Senhor Eu profetizo A tua bênção Na minha casa No meu lar Nos meus negócios Eu creio Que setembro Será Diga De portas abertas Grandes vitórias Abundância Prosperidade Crescimento Em nome Em nome De Jesus Junte as duas mãos Diante de você Eu amo essa oração Ore comigo Dizendo Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha a nós O teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixes Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Porque teu É o reino O poder A glória Para sempre Amém Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Estenda as suas mãos Para cá Vamos orar Por essas 21 pessoas Inclusive você Que está online Recebe essa oração Também A cura O ambiente Que está nesse lugar De cura Está também Invadindo E saturando A sua casa Em nome de Jesus Senhor Nós abençoamos Cada vida Que está aqui Declaramos Senhor Que sobre a vida Dos teus filhos Não há nenhum Tipo de encantamento Repreendemos o mal E declaramos um tempo novo Em nome de Jesus Cristo Senhor A igreja pode dizer Amém Repita comigo assim Eu aceito Jesus Como meu Senhor E meu Salvador Diga Espírito Santo Entra na minha vida Entra na minha casa E não saia mais de lá Olhem para mim por favor Vocês que estão aqui Eu quero ter o prazer De pastoreá-los Viu E eu quero que vocês agora Por favor Girem 180 graus Para que vocês Possam ver A nova família Que está recebendo vocês Por favor Dê um aplauso Em nome do Senhor Por cada vida Que está aqui Essa noite Você que está Online Coloque em hashtag Eu aceito Que o nosso grupo De consolidação Vai estar entrando Em contato com você Amém Glória a Deus Que lindo Irmãos Que presença de Deus Nesse lugar Eu não sei você em casa Mas está uma coisa Forte aqui Aleluia Por favor Vou pedir para que vocês Sigam esse grupo De Consolidação Quem está liderando É o Ricardo Isso Ricardo Pode seguir esse grupo Esvazio a igreja Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva Posso convivar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso Com a igreja Desce o malho Tem poder Sacar Desce o malho Tem flor Aqui na frente Tem flor Sendo batizado Então gole Ali no meio O fogo cai Toda eternidade Não existe Pelo santo nome De Jesus Ali no meio Ali não tem o fogo mais Toda a eternidade não existe Pelo Santo nome de Jesus Aleluia! Ali em casa o fogo...